Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha rotina de tratamento de pele. É um vídeo que me têm estado a pedir há muito, muito, muito tempo. E eu não quis fazer durante algum tempo, porque não tinha a certeza se gostava mesmo dos produtos que estou a utilizar. Porque apesar de tudo, apesar de a maior parte das coisas que eu uso na minha pele serem sempre as mesmas, eu de vez em quando vou mudando, vou experimentando coisas novas. E portanto eu queria estar com uma rotina, pelo menos há algum tempo, tempo suficiente para poder falar dela. E mesmo assim há aqui pelo menos um produto que eu não tenho a certeza ainda se gosto mesmo, mas vou falar na mesma e vou falar de alguns produtos favoritos que eu também não tenho aqui, mas que já usei, que gosto. E é isso basicamente que vamos falar hoje. Agora, antes de começarmos o vídeo, quero já deixar bem claro que isto é um vídeo que vocês me pediram. Eu não estou aqui a recomendar produtos a vocês. Estou a dizer o que é que funciona para mim e apesar de, às vezes, nós termos, imagino-se, peles parecidas, o que funciona comigo pode não funcionar com um de vós com a pele parecida comigo. Ou até se calhar funciona com pessoas com pele exatamente contrária à minha, com pele sequíssima. Cada pele é como cada qual e portanto eu estou aqui a partilhar o que é que resulta comigo e o que é que eu gosto, de modo a que vocês vejam se querem experimentar ou não e se funciona convosco, mas nunca é garantido que vá funcionar. Porque cada pele é cada pele e cada pessoa é diferente e portanto isto é só assim um sharing e vocês queriam mesmo saber isto, portanto é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Não estou aqui a dizer, olha, vão usar e isto vai funcionar muito bem com a vossa pele. Não. Somos todos diferentes. Ok. Vamos começar o vídeo. Para começar, vou já deixar claro qual é o meu tipo de pele. A minha pele é oleosa. Estou sempre a dizer isto, mas a minha pele é muito, muito oleosa. E eu estou, neste vídeo, a não usar, não tenho nada na cara, não tenho maquilhagem nenhuma. Tenho, claro, os meus cremes na cara, mas não tenho maquilhagem. Isto porquê? Para vocês poderem ver como é que realmente é a minha pele. Já puderam ver noutros vídeos, mas pronto. Vou fazer o vídeo todo sem maquilhagem para se poder ver o nu e cru da minha pele. Que eu até acho que nem está em muito mau estado. Sou uma pele muito oleosa, com tendência a poros dilatados, tendência a algumas berbulhas, pontinhos negros. É aquele tipo de pele típico oleoso, pró-cneico. Apesar de eu não ter muitas berbulhas, nesse aspecto sou muito, muito abençoada. Tenho muito poucas berbulhas. É uma ou duas pontuais no queixo e na testa e pouco mais. Claro que quando estou em constante convívio com pó, fico com muitas berbulhinhas pequeninas, mas raramente aquelas vulcânicas. Essas vulcânicas são hormonais e vão e vêm. Mas por norma a pele é oleosa, poros abertos e algumas berbulhinhas, mas pontuais. Ora, vou começar por falar dos meus produtos favoritos para me desmaquilhar. Sem ser mesmo rotina de tratamento, o que é que eu faço para me desmaquilhar? Antes de eu passar à minha rotina de tratamento, desmaquilho sempre a pele. Eu tenho dois métodos que gosto muito. O primeiro método são as águas micelares. Eu já falei das águas micelares muitas vezes. Tenho a água micelar da Garnier. As da Garnier são top notes. São as minhas favoritas. Esta da Garnier Pure Active Matte Control. Esta é para peles mistas oleosas. Eu gosto de usar na minha cara. Também dá para os olhos, mas sinto que é mais difícil. Nos olhos, normalmente, como eu uso maquilhagem à prova de água para me durar mais tempo, convém ser uma coisa bifásica, portanto com óleos. E é aí que esta entra. Esta é a nova da Garnier. Eu costumava usar o desmaquilhante de olhos da Sephora, que também tem esta coisa bifásica do óleo da água, mistura-se e tira muito bem a maquilhagem à prova de água. Mas desde que descobri esta da Garnier Skin Active Água Micelar com Óleo, esta substituiu a da Sephora. Para além de serem mega baratas, encontram-se no supermercado e resultam muito bem. Para as peles mais secas, eles também têm esta água micelar, mas com a tampa cor rosa, que é para peles normais secas. São todas muito, muito boas estas águas micelares da Garnier. E quando eu quero retirar a minha maquilhagem sem ser com água, porque eu tenho o meu método com água, que é o meu método favorito, porque gosto de passar a cara por água e como gosto a seguir de limpar a pele, mesmo com um cleanser, por norma, imagina-se que cheguei ao final do dia à casa e vou tirar a maquilhagem, é com água que eu tiro. Mas, se eu quiser que seja on the go ou mais rápido, pego no algodão e vou misturando estas águas micelares. Esta para a cara, esta para os olhos. Quando retiro a maquilhagem com água, o meu produto favorito para retirar é o MAC Cleanse of Oil. Este é um restinho, mas eu já usei este Cleanse of Oil há alguns anos atrás e gosto muito. É o melhor óleo de limpeza para desmaquilhar, que eu já usei. É um bocado caro, penso que anda à volta dos 18€, mas é mesmo muito bom. O que é que eu faço? Em pele seca, cheia de maquilhagem, eu aplico um ou dois pampos do óleo, diretamente na cara e massagem. Com a cara seca, não convém aplicar a água antes. Com a cara seca, vou massajando o óleo, ele desfaz a maquilhagem toda, faz com que derrete a maquilhagem dos olhos, da cara, tudo. E depois com a água morna, retiro e sai tanto o óleo como a maquilhagem. É a maneira mais rápida de se tirar a maquilhagem toda, cara e olhos. E este é o melhor óleo que eu já experimentei. No entanto, tenho alternativas mais baratas para quem quiser remover a maquilhagem com óleo. Há o da MAC, visto que é um bocado caro, se bem que é o melhor. Mas tenho o da Camomile Silky Cleansing Oil, da Body Shop. Esse é praticamente tão bom como o da MAC. Gusta um bocadinho mais a desfazer a maquilhagem, mas é quase tão bom como o da MAC. Não é tão mais barato, por acaso é um produto que anda a levar todos 15€, mas mesmo assim é mais barato que o da MAC. E ultimamente tenho estado a utilizar este, que descobri há pouco tempo, que é o da Sephora, que é o Supreme Cleansing Oil. Que é o mesmo conceito. Eu uso assim, atenção, eu estou a dizer que eu uso diretamente na cara, mas também se pode aplicar com o algodão, obviamente. Eu é que gosto deste método. Este aqui também desfaz muito, muito bem a maquilhagem e acho que ainda é mais barato. No entanto, eu noto que este, apesar de desfazer muito bem a maquilhagem, depois quando passo com água na cara, em vez dele sair logo, imagino-se o da MAC e o da Body Shop, assim que eu aplico água morna na cara, ele começa a descolar da pele e sai. Literalmente. Este aqui eu noto que é mais difícil descolar da pele. Eu aplico água para retirar e parece que ele fica agarrado à minha pele e eu tenho mesmo que me assajar para o óleo sair. É um bocado mais complicado de utilizar e demora um bocadinho mais tempo, mas também retira muito, muito bem a maquilhagem. No entanto, no entanto, eu prefiro o da MAC mil vezes e o da Body Shop. Agora, vamos passar mesmo à minha rotina de tratamento, que pode parecer um bocado excessiva para muita gente, visto que eu tenho 23 anos, amanhã 24. Amanhã 24. Eu, se calhar há muita gente que vai pensar, usas um bocadinho demais para a pele que tens e para a idade que tens. No entanto, eu gosto de cremes, claramente. E desde miúda que fui habituada, a minha mãe é louca por cremes e desde miúda que eu fui habituada a tratar da minha pele, porque é de cedo que se começa, ponto final para a agrafe. E eu noto que realmente funciona bem com a minha pele, portanto, eu não acho que é demais. Se calhar é para algumas pessoas. Não quer dizer que tínhamos todos que usar todos os passos. Se calhar há peles que se dão bem só a limpar e utilizar o tónico e o creme. Eu gosto de um bocadinho mais. Ora, quanto a cleanser, este eu adoro e já ando a usar constantemente há alguns meses e sinto mesmo que posso confiar nele. É da Lush, é o Angel's On Bare Skin. E eu já falei deste produto, se não estou em erro. É um cleanser assim, sólido, que é um bocado messy. Ao usar faz um bocado de sujidade, porque ele é mesmo bocados. Tem que se tirar um bocadinho do cleanser e desfazer um bocado com as mãos, massajar no rosto. Ele tem grãos, é super purificante, faz um bocado de chafredice, fica bocadinhos do cleanser por todo o lavatório. Mas eu sinto que me purifica mesmo, mesmo a pele. Tira-me o excesso de óleo, sinto mesmo purificada e limpa, que é uma coisa que é difícil de sentir. O passo seguinte é tónico. E o que é que eu faço? Eu aplico o tónico num pedacinho de algodão e passo na pele. Há quem aplique diretamente na pele, eu gosto de aplicar com o algodão. E o meu favorito é este, que acabou hoje. Tenho que comprar mais. O pânico está a exagerar, porque logo a noite vou querer o tónico e não tenho. Este é o da Body Shop e é o Tea Tree's Clean Skin Clearing Mattifying Toner. E é um tónico mattificante à base da árvore do chá, que é uma planta supostamente que é ótima para peles oleosas. E eu adoro este tónico. É o melhor de todos. Eu já experimentei o da Lush, que é o Tea Tree Waters. Não estou em erro. E não sinto que é tão purificante. Não é tão forte. Este aqui eu sinto mesmo quase um mínimo ardor na pele. Mesmo a purificar, eu sinto-me mesmo seca, purificada. Gosto mesmo muito. E eu sinto que quando tenho aquelas borbulhinhas ou hormonais ou alérgicas de pó ou qualquer coisa, isto ajuda-me muito a que elas não cresçam para fora. É tipo o altinho e vai para baixo. E acabou. Muito, muito bom. É barato. E é o melhor, mesmo. Para mim, é o melhor. E para quem gosta de produtos de árvore do chá, a Body Shop, para além de ser barata, a gama de árvore do chá deles é a melhor que eu já usei. Mesmo. Ora, o passo seguinte é o Serum, que é um passo que muita gente passa à frente. Mas eu gosto de ter o Serum. Porque eu acho que é importante. Porque o Serum dá-nos certas propriedades que o hidratante não dá. E pelo que eu percebo, que não é muita atenção, acho que o Serum vai às camadas mais profundas da pele. E tenho um Serum de dia e tenho um Serum de noite. O Serum de dia é este, que já vocês viram no haul de... Há três semanas atrás, não os dei erro, há um mês. Três... Eu acho que ando a usar isto há três semanas. Este é o novo da Body Shop, que é também da gama de Tea Tree, que este é o Anti-Imperfection Daily Solution, que é suposto ser para pele com imperfeições, poros muito abertos. E eu sei que disse que ia dizer o que é que achava sobre ele brevemente, mas eu ainda não consigo bem, bem, bem dizer se adoro ou não. Não detesto, é bom, mas não sei se adoro. Porque ele é muito fluido, é mesmo tipo água e eu sinto que me deixa a pele mesmo mato, que é ótimo. Sinto também que me deixa os poros mais fechados e não tenho tanta tendência a pegar aqueles pontinhos negros feios. No entanto, no entanto, eu não noto que me ajude nas berbulhas. Imagine-se, se me está a crescer uma berbulha, eu não noto que isto me ajude a que ela vá para baixo. Não sinto que me faça nada em relação a berbulhas. E supostamente a árvore do chá é especializada em berbulhas. Portanto, eu estava à espera, se calhar eu é que tinha demasiadas expectativas, mas eu estava à espera que ele fosse topnotes, berbulhas vão para o raio que vos parte, entre aspas. Portanto, sem dizer se gostem ainda ou não, eu gosto, mas não é o melhor que já usei para já. No entanto, vou continuar a usar durante mais uns tempos e ver o que é que acho. No entanto, tenho um sérum de noite, que esse eu não substituo por nada, que é o Estée Lauder Advanced Night Repair. Este é um sérum que a minha mãe usa há alguns anos e eu comecei a utilizar. Quando trabalhei em perfumaria, comecei a apaixonar-me ainda mais pela gama de Estée Lauder e comecei a utilizar o sérum da minha mãe só à noite, porque é mesmo de noite, basicamente. E gosto tanto da textura do sérum, adoro como me deixa a minha pele. lisa, eu sinto que me deixa a pele sem imperfeições, aquelas mechas que eu... Eu durante uns anos estive meio rosácea, eu sei que a rosácea é uma coisa que supostamente é permanente, mas durante alguns anos eu tinha uma certa rosácea e eu sinto que este sérum, me calma tudo, rosácea, tudo que esteja mal na minha pele, eu sinto que este sérum me faz um tratamento noturno choque e adoro. E comecei por utilizar o sérum dela e agora tenho o meu próprio sérum. Para além disso, supostamente, pelo que eu sei do sérum e eu não sei muita atenção, é já com o tratamento de antiedade, há quem diga que se deve começar aos 25, há quem diga que deve-se começar aos 23, portanto, já estou a prevenir. Eu adoro o Advanced Night Repair e é um sérum que eu aconselho a qualquer idade, desde 50 anos, a minha mãe tem 50 anos e usa, a 20 e muitos vá, ou como eu, se quiserem começar a ser de ter seu pepino, 30s, 40s, é um sérum que eu sinto que dá para toda a gente e é, eu sinto que dá para todo o tipo de pele, na pele seca, uma pele oleosa ou o que for, é um sérum de reparação, faz tipo reparação noturna e repara tudo o que está à mão na pele, é o que eu sinto. Eu não sinto que isto me faz bem as barbujas, eu não sinto que isto me faz bem às rugas, eu não sinto que isto me faz bem à escura, eu sinto que ele me repara a pele, ponto. E isso é sempre bom, seja qual for o tipo de pele. Anyways, adoro o sérum, basicamente. Vamos passar a hidratante. Ora, em termos de hidratante, eu tenho também o de dia ou de noite, como é óbvio. De dia, ando a utilizar este da Origins, que é o Zero Oil. Eu adoro a Origins. A Origins é uma marca que nós, infelizmente, não temos cá, mas é uma marca exclusiva da Sephora, mas há no estrangeiro. Eu comecei por comprar Origins em Madrid e depois comecei também, como comprei em Londres e agora mando vir. Dá para mandar vir para Portugal, portanto não há stress. Site look fantástico, em euros e tudo, chega rápido. Mas durante alguns anos era complicado e eu tinha sempre que comprar em Madrid ou em Londres ou o que fosse. Isso é uma marca ótima que para além de ser, pelo que eu sei, tudo produtos naturais, Origins, é tudo origem natural, é uma marca, tipo, meio termo, em termos de preços, anda ali na casa dos Cliniques e Clarins. Adoro Origins e gosto que seja a base de produtos naturais, ou seja, tem menos químicos. Este é o de dia que eu ando a usar, que é o Zero Oil, que é uma loção oil free, com menta e coisas boas para a pele oleosa. Supostamente é para aplicar de manhã e à noite eu só aplico de manhã e é para ajudar à redução de óleo. Mas para hidratar ao mesmo tempo, dar água, mas não dar óleo, daí ser oil free e ajudar um bocadinho com aqueles problemas de pele oleosa, que é os pós dilatados, as borbulhinhas, etc. E eu adoro, 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 adoro este creme. É muito, muito fininho, é mesmo loção e absorve rápido, deixa a pele mate e refrescada. Quanto a creme de noite, eu uso sempre este. Acho que nunca varia de creme de noite, é um bocado estranho. É sempre este. Este é o da Origins, é o Hypontasinitamines e esta é a versão oil free. Eles têm este creme para peles secas, que é em creme rico e tem a versão oil free que é este, que é assim em creme gel, mais uma vez. É fabuloso, mesmo. Este é aquele creme que nos dá as vitaminas para regenerar a pele durante a noite. Todas as vitaminas nós precisamos e eu conheço pessoas que têm a pele seca e que adoram também este, mas na versão creme, obviamente. Este é o oil free e para mim é o ótimo. Não me deixa a pele oleosa durante a noite. Zero. É muito, muito bom. Eu não sei explicar. A sério, eu não sei explicar. Eu quando fico sem eles, eu sei explicar o que é que me acontece à pele sem eles, mas quando eu estou com eles, eu não sei explicar. Mas, simplesmente, a minha pele, sem este creme, a minha pele começa-se a passar. Fico cheia de altinhos, pontos negros, aldecidades indesejadas, começo a ficar assim avermelhada nesta zona. Bem, é tudo o que eu não quero. É tudo o que eu não quero. Vai, eu sei que isto pode parecer um bocado digestivo. Estamos a acabar. Não é assim tanto. Cleanser, tónico, sérum e creme. Por fim, creme de olhos. É este. Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. Eu uso este creme há anos. Ainda nem existia aqueles em Portugal, já eu comprava lá fora. Quando fui a Londres, comecei por comprar este creme porque vi bloggers, até acho que foi Tanya Burrows ou ela, ou o que é que foi, que falaram deste creme e eu comprei e adorei. Agora, é um creme muito, muito rico. É à base de abacate, supostamente. E é mesmo muito, muito cremoso e muito rico. Para quem não gosta de texturas muito ricas, este não é um bom creme de olhos. Eu, no entanto, para a zona dos olhos, adoro este creme. É o que me deixa mais confortável à volta dos olhos e o mais hidratante que eu sinto. Ok, em termos de tratamento, é isto. Não é assim tão complexo quanto isso. Agora, quero falar de alguns produtos extra. Portanto, máscaras que eu gosto, esfoliantes e por aí. Agora, eu estou numa fase até bem confortada porque eu tenho uma pancada por máscaras grave e estou sempre a experimentar máscaras. No entanto, tenho aqui algumas que posso falar que eu gosto muito. Esfoliante, eu ando normalmente a experimentar este da Tony Moly, que é o Egg Pore. Este já podemos encontrar na Sephora. Este, supostamente, é um bálsamo esfoliante. É mesmo em bálsamo. E esse tem sim a textura mais estranha. É mesmo bálsamo, rico. E começa a fazer espuma na pele e, supostamente, é um esfoliante gentil para a pele. Mas é específico para os pores, este. É blackheads, portanto, é mesmo para os pontos negros. É fixe, não é nada especial. Ah, antes de passar a máscaras, quero falar aqui de um produtinho, que é o Grease Lining. Este produto é para quem tem a pele com muitas verbulhas. Mas eu estou a falar de verbulhas, não estou a falar daqueles altinhos, mínimos, que só nós é que vemos e que chateiam imenso. Estou a falar daquelas verbulhas vulcânicas, tipo esta aqui que me apareceu. Por acaso, não chegou a ser vulcânica porque eu matei-a logo com isto. Mas quando aparecem aquelas verbulhas vulcânicas, que parecem tipo um vulcão em erupção e até fazem ponto branco ou preto, disgusting. Isto é a melhor coisa de sempre. Este é um purificador e é à base da árvore do chá. A Body Shop também tem um que é o Tea Tree, não sei se é o Tea Tree Oil. É um frasquinho assim pequenino. É uma coisa para ser usada, tipo, em spot treatment, portanto, no sítio. Está a crescer um vulcão. Pegamos num bocadinho o deste, o desse purificador da Tea Tree, da Body Shop e aplicamos só ali. E o que é que acontece? Seca. Mas seca mesmo. Fica mesmo a pele seca e ressequida e tudo o que está ali a crescer no vulcão vai à vida logo. É mesmo aquele produto que seca e suga à vida da coisa. Suga mesmo a vida. É tipo morte instantânea. Agora, passando para máscaras, quero falar das da Lush. Já falei várias vezes da Lush. A minha favorita continua a ser a Cupcake, que eu já falei, é de vezes. Já toda a gente está farta de ouvir falar da Cupcake da Lush. Agora tenho estado a usar a Mask of Magnamity, que é também para borbulhas. São um bocado diferentes e eu não sei explicar muito bem a diferença delas, porque elas, na realidade, têm quase o mesmo propósito. Esta diz que é tudo para acabar com erupções cutâneas, acesso a borbulhas e ajudar a tua pele a voltar à melhor forma. E realmente esta também é super purificante. A Cupcake é a base de chocolate. Esta é a base de hortelã. Eu sinto realmente diferenças. No entanto, gosto muito das duas e é difícil explicar as diferenças entre as duas. Depois, também gosto muito da Clarins. Esta é a Pure and Radiant Mask, com pink clay. Esta luz está fabulosa. Esta é uma máscara verde, da Clarins. Esta é uma máscara super purificante. Não tem nada a ver com a Cupcake e com a máscara Magnamity. É uma máscara lisa. Tanto é que a Cupcake como a máscara Magnamity têm grãozinhos. Esta é uma máscara à base de argila. Se não estou em erro. Acho que sim. Acho que é à base de argila. E é mesmo para purificar a pele. É para sentir que a textura da pele volta a ficar livre. Por fim, sem querer exagerar muito, vou falar das máscaras da Glam Glow. Eu só tenho aqui esta de momento. Porque a Glam Glow é uma máscara... São máscaras muito, muito caras. A Glam Glow são máscaras que andavam todos os 5. 50€ por máscara. A minha mãe, no entanto, adora as Glam Glow. Portanto, há sempre aquela desculpa para usar a Glam Glow. Porque ela compra e eu compro com ela. E vamos usando as duas. A minha mãe adora a roxa. Que é aquela... É uma máscara que se aplica e fica metalizada à pele. Fica tipo foiled. Parece que temos metal em cima da pele. E é uma máscara de firmeza. Peeling. Vamos estirando e sai tipo uma pele. Uma segunda pele por cima de nós. E realmente sente-se a pele. E nota-se. Eu não noto tanto porque eu tenho pouca flacidez. Não é? Quer dizer, não me posso queixar propriamente. Não estou com a pior pele de sempre. Se a minha mãe nota-se mesmo a diferença. Principalmente nesta zona aqui. Que tem tendência a descrever aqui nesta zona. Eventualmente também vou ficar assim. Mas nota-se mesmo a diferença aqui nesta zona. E na zona das bochechas. Parece que faz tipo um instant lift. E também gosto desta. Que só tenho aqui agora uma amostra pequenina. Mas é uma máscara que nem sempre vejo necessidade. Porque eu tenho a pele muito oleosa. E portanto, tudo que é demasiado hidratante. Eu tento fugir um bocado. Apesar de eu também precisar de hidratação. Esta é a azul. Eles têm a roxa. Que é a de firmeza. Tem a preta. Que é de limpeza. É tipo esfoliante. Muita poderosa essa máscara. Só que eu comprei uma vez. Essa é poderosa. É mesmo... É tipo um facial. É tipo fazer um tratamento facial. Uma limpeza facial autêntica. É mesmo agressiva. A branca eu nunca experimentei. E tem esta azul. Bem, entretanto, se calhar já tem mais. Eu é que não sei. Acho que já tem uma verde. Mas eu já não sei qual é que é a verde. Esta azul é a máscara hidratante. É mesmo rica. Parece que estamos a aplicar por mel por cima da pele. E esta fica... A pele fica a comer tudo durante algum tempo. E depois é só tirar o excesso. Como é óbvio, há certas zonas da pele que estão mais secas e absorve tudo. E quando vamos a retirar está seca. É assim que se vê um bocado a zona onde precisamos. No entanto, para quem adora máscaras hidratantes e para quem tem a pele seca, eu aconselho mesmo esta máscara da Glamour. Eu sei que são caríssimas. Esta é a Thirsty Mud. Este é o Hydrating Treatment. É intensa. E pronto, espero ter ajudado um bocadinho. Sei que se calhar falei um bocadinho demasiado. Mostrei produtos a mais. Mas era um vídeo que vocês queriam mesmo ver e pronto. Mesmo que eu esteja a fazer tudo mal, isto é o que eu faço. E é o que resulta realmente comigo. E resulta. E resulta. Não está assim tão mal. Não está assim tão mal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.